Voltamos ao túnel do tempo e vamos adiante Respeita a patente, The Best of Funk Cada um com sua história, então vamos recordar Geral pulando junto, lado B e lado A A paz é o nosso leme, formo é luta corrente Nem melhor e nem pior, apenas diferente Pega a senha com os relíquias, vem tranquilo, vem na fé The Best of Funk, foguete que não tem ré Então bate continência, viemos fazer história The Best of Funk, retrô de juiz de fora Vem, nosso funk retrô é o abalo do momento Acabou pancadaria, acabou o sofrimento Evoluímos no talento Vem, nosso funk retrô é o abalo do momento Acabou pancadaria, acabou o sofrimento Respeita nosso movimento Ai DJ solta o som, sacode essa galera Nos bailes e resenhas, é só clima de festa Bandeiras esticadas, geral uniformizado Lado A e lado B, caminhão lado a lado Bate palmas pra nós e deixa de fofoca Cada um tem no passado, a sua história Você respeita minha, você respeita minha E eu respeito a sua Nosso lema hoje é paz A luta continua, vem Nosso funk retrô é o abalo do momento Acabou pancadaria, acabou o sofrimento Vem, nosso funk retrô é o abalo do momento Acabou pancadaria, acabou o sofrimento Respeita nosso movimento Ai DJ solta o som, sacode essa galera Nos bailes e resenhas, é só clima de festa Bandeiras esticadas, geral uniformizado Lado A e lado B, caminhão lado a lado Bate palmas pra nós e deixa de fofoca Cada um tem no passado Você respeita minha, eu respeito a sua Nosso lema hoje é paz A luta continua, vem Nosso funk retrô é o abalo do momento Acabou pancadaria Evoluímos o talento, vem Nosso funk retrô é o abalo do momento Acabou pancadaria, acabou o sofrimento Respeita nosso movimento Pancadão, pancadão Dada das antigas